Paponso Papinha Muito pintava Paponso Papinha Qualquer sítio dava Para as suas pinturas com os pincéis Paponso Papinha Pacácia Papoula Sardoso Sardinha e Serófia Ceroula São os quatro amigos de que estou a falar São os quatro amigos de que estou a falar Pacácia Papoula Papava, papava Panquecas, pipocas, peras e pastéis Muito papava Pacácia Papoula E não se fartava De tudo papar até papéis Paponso Papinha Pacácia Papoula Sardoso Sardinha e Serófia Ceroula São os quatro amigos de que estou a falar São os quatro amigos de que estou a falar Sardoso Sardinha sonhava, sonhava Com sacos, santolas, sapos e sinais Muito sonhava Muito sonhava Sardoso Sardinha Qualquer sítio dava Para as suas sonecas sensacionais Paponso Papinha Pacácia Papoula Sardoso Sardinha e Serófia Ceroula São os quatro amigos de que estou a falar São os quatro amigos de que estou a falar Serófia Ceroula Serófia Ceroula Somava, somava Saladas, cinetas, saias e salmões Muito somava Serófia Ceroula E não se fartava De tudo somar até salpicões Paponso Papinha Pacácia Papoula Sardoso Sardinha e Serófia Ceroula São os quatro amigos de que já vos falei São os quatro amigos de que já vos falei São os quatro amigos de que já vos falei São os quatro amigos de que já vos falei A máquina de fazer chuva que ele um dia inventou Deitou fumo, três vilas e um chinelo Mas chuva nunca deitou O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião Um candeeiro a feijão foi já por ele inventado À noite tem sono e não dá luz De dia está apagado O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião Para regar o jardim inventou uma engenhoca Que por fim muito a custo e ao de leve Lá salpicou uma minhoca O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião Inventou um novo carro com motor alaranjada Faz borbulhas, faz borbulhas, mata a sede e é fresquinho Mas andar não anda nada O Tavão, Caspim Bernabé-Mboião 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 Carreiro, Tavão, Caspim Bernabé-Mboião Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar No meio da correria foi esbarrar a desgraçada Um carneiro despistado que saíra de uma escada E lá foram os dois de roldão a escorregar Um agarrado ao outro Sem saber quando parar E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar Depois desta aventura uma coisa ficou certa A ovelha e o carneiro fizeram uma descoberta Se escorregaram tanto tempo sem darem um trambolhão É que lá para patinarem Tenham-se os dois um jeitão E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar A ovelha papuça e o papuça o carneiro São os patinadores que correm o mundo inteiro Mas nunca mais se esqueceram daquele grande encontrão Em que foram pela calçada sem caírem no chão E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar E sás, que grande confusão Lá vai a pacuça pela calçada ao encontrar Um gato, tigre, um tigre, gato É o mesmo que um dragão Mas carado de rato Um gato, tigre, um tigre, gato Sapo, 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 gato Mas carado de leão Um gato, tigre, um tigre, gato Um ramoçado barato A quem entender esta canção Um gato, tigre, um tigre, gato Mas que grande confusão Metida num sapato Um gato, tigre, um tigre, gato É o mesmo que um dragão Mas carado de rato Um gato, tigre, um tigre, gato Sapo, 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 gato Mas carado de leão Um gato, tigre, um tigre, gato Um ramoçado barato A quem entender esta canção Plimplão